E aí uma outra questão que eu gostei de levantar para vocês, que os currículos em cada etapa do ensino e nesses estabelecimentos escolares, eles são compostos por partes diversificadas, regionais, daquela localidade, daquela sociedade, etc. Então, além desse sentido, o ensino passa a ter um ar de um pouco mais liberdade dentro daquele contexto escolar. E aí nós podemos acrescentar esses elementos no uso em sala de aula. A Constituição, a partir de 1988, menciona a educação como um direito fundamental para um aluno. E isso está respaldado na Constituição, no artigo 205, que eu destaco aqui para vocês. Ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, é um direito fundamental o ensino. Então, antes daquela coisa decoreba, estabelecida por alguns, o ensino também pode, além de ser esse direito, ele pode ser criativo. E aí, nesse sentido, um outro livro que eu cito aqui, também do professor Vergueiro, junto com o Paulo Ramos, a Ângela Rama e etc., é que as diretrizes e bases da educação nacional, por meio de uma emenda constitucional de 2009, determinou as, e aí eu separo para vocês, as diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para segurar manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas. E aí, é claro que não é só o visual dos quadrinhos, mas também o vídeo, tudo isso que possa, de alguma forma, integrar o aluno para sair daquele modelo que já vinha se provando, não dava certo. Então, são ferramentas que também podem ser úteis. O quadrinho é só ferramenta para o ensino? De modo nenhum, mas ela também pode ser uma ferramenta para o ensino. Assim como o cinema pode se tornar uma ferramenta para o ensino. Então, vejam bem, esse é um aspecto pedagógico que pode ser pensado com relação ao uso dos quadrinhos. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de Academia é na UEMES, é no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho